O que é isso? Você está vendo aí? Não vai não. O que é o Pouco e Bisse? O Pouco e Bisse. Não é brigar que eles libertarem. 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 Olha o diabo. Olha o urso. Só que ele não olha pra cá. Aqui dá pra ver a cara dele. Olha esse daqui. Na pedra. Olha o cocô dele aqui. É mesmo Laila. Ele é brilhante. Eu não sei nem se ele ouve. Você viu como ele está botando a mão e tirando, botando a mão e tirando. Deve ser porque está quente. É o bicho que está previsto aqui. É mesmo. Laila achou um bicho que não é brigar que eles libertarem. O que é essa coisa aqui é? Que é essa coisa aqui? Que é um chãozinho? Não é uma chãozinha. Não faz isso aqui. É. É muito bonito. É muito bonito que ele não se ensinou. É muito bonito que ele é durante. É muito bonito que ele está cantando. São todos de 2013. Eu digo um baixo. 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 Eu digo um baixo.